E aí a categoria CG Pro já com os equipamentos aquecidos, a placa de 15 segundos já está por lá, já virou o gate de dispara, vamos ver quem vem ali do rolo e toque da categoria CG Pro, já visto ali o número 4, o Jonathan Pinto é o líder, já faz o rolo e toque trazendo o CRS Jameson e o Vagacenha no 4-3. A primeira curva traz ali o Vagacenha, Jameson, Alan Carlos e Uri, já também o Laurence, a todos a primeira bateria pontual da CG Pro. Aí o Jonathan Pinto já na primeira volta já respirando um pouco na liderança, tentando se tranquilizar na liderança da prova da categoria CG Pro. E aí o Jonathan Pinto já olha ali na lateral, não tem ninguém, já vem respirando na liderança pela... ... Segunda volta é um total de 10, o Jonathan Pinto fez a sonorização, feito na pista pra ele, é o piloto que traz a marca da comercial Macedo. A categoria CG Pro na pista são duas baterias pontuadas, a liderança nas mãos do Mossoron é 6 vezes. E aí na liderança da prova da categoria CG Pro já... ... 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 O Jameson ia lançar por uns ali. Chegaram a se tocar na pista. O Jameson perdeu a dianteira e infelizmente deu um prejuízo enorme pra ele. Vai agora marcando agora as últimas colocações. O Cearense, mas aí não deixa de ver. O Marcos vem com toda a galera. É piloto que traz o oficínio nido. Meu taquinho em minha frente. Então observamos o garoto que não era um. Olha, pra quem não conhece jeito aí, Jameson. Já fez campeão na Toca do Zuzinha. Dos grandes homens do território Cearense. E agora, de um ano pra cá, tá de volta finca. Com certeza aí um dos melhores pilotos da categoria CERRECAL. Esse vídeo já está tudo. O Jardim vai ajudar. O Jardim vai ajudar a ter o Jardim, na liderança da prova. Poupando equipamento, perto. O Jardim vai ter uma certa certa. E para o Jardim vai ter o Jardim vai ter o Jardim. O Jardim vai ter o Jardim vai ter o Jardim. A Marga exatamente. Olha ali o que acontece. A bandeirada já vai pra cima. E com isso, o Jonathan Pinto, sobrando na pista, é o campeão, traz ali o top 2 do Allan Carlos. Bagaceira fecha o top 3 categoria trilheiros